Bom dia! Tudo bem, gente? Bem, tem muita gente que não conhece esse casal aqui ainda. Então, meu nome é Alex. Eu sou a Celine. A gente adora viajar, vivemos e trabalhamos viajando pelo mundo. E estamos mais uma vez com vocês em um local fantástico. Não por coincidência, vamos explicar depois o motivo pelo qual estamos aqui. Mas o mais importante, meu amigo, é que nós estamos em Roma. Lindo. Maravilhoso. Tipo, dá uma olhada aqui atrás da gente. Coliseu. Ai, meu Deus. Eu adoro Roma. É muita história, é cheio de monumentos. O Fórum Romano, o Mercado de Trajano, a Fontana de Treve, Piazza Espanha. O que mais que tem aqui? Ai, tem top bar, legal. Ok, Celine. Que a gente vai mais tarde. A Celine faz pesquisas intensas das viagens da gente. Restaurante, bar, pub, discoteca e shopping. Além disso, a gente vai ver também lugares como esses aqui que estão atrás da gente. Acompanhe o nosso canal, se inscreve no canal. Aperta aí no sininho para receber as notificações. Toda semana a gente coloca um vídeo novo. Lugares diferentes do mundo. Então, não perde. É, o calor aqui em Roma está insuportável. Sensação de 37 graus. Aí está impossível de caminhar. Aqui é onde a gente está agora, que é bem assim, o centro é onde está o Coliseu, o Circus Máximo, o Fórum Romano. Aqui não tem sentido ficar circulando de táxi. E se for para andar, a Celine vai derreter, né? Então, estamos aqui com o nosso amigo Alessandro, que vai levar a gente para passear nessa bicicleta aqui, bem simpática. É agradável. Já para suportar o calor é mais fácil, porque aqui a gente tem uma cobertura. Tem um ventinho. Tem um ventinho. Está bem agradável. E ele prometeu que vai mostrar bastante coisa para a gente. É. Cinco monumentos. Cinco monumentos. E depois vai deixar. Ele disse que vai dar um monumento grátis. É. A gente vai levar para casa um monumento grátis, que o Alessandro vai dar um monumento grátis para a gente. Aí ele vai deixar depois a gente em hotel. É legal. Muito legal. Eu gosto de ter uma opção muito boa também para ganar tempo, porque fazendo a pé demora muito, e você cansar muito, depois não fica lindo na foto, no vídeo. Para mim, é a primeira vez que eu faço um passeio de bicicleta. Coloco falando. Eu achei super legal, porque além de você ter o passeio panorâmico da cidade, ter um contato, um approach, o Alessandro é tipo um guia, porque ele explica tudo, ele fala da história, a simbologia dos monumentos, a história do monumento, inclusive curiosidades dos locais por onde a gente vai passando. E também é interessante que a gente passa no meio das estradas, na rua, e os carros, os táxis, respeita esse transporte aqui, eles dão prioridade, deixa passar. Bem bacana, me surpreendeu. Eu nunca tinha feito antes e eu simplesmente estou me sentindo arrependido de não ter feito isso em outros lugares que a gente visitou. Ah, eu vou andar de bicicletinha. Vou andar. Já te digo. Eu acho que essa rua é boa também para fazer shopping, tem umas duas bergades. Eu acho que o Alessandro tinha que fazer um circuito para shopping, cara. Vamos fazer uma sugestão. Vamos. Eu fiz muito shopping na Crença, já não tem mais de lugar na minha mão. A gente estava lá na Grécia, vocês não sabem a loucura, comprou muito lá, uma bagagem a minha mãe, acho que não estava prevista, dica grátis, bota viaja com uma mala dentro da outra mala. Exato. Porque pelo menos não tem que comprar mais uma mala. É verdade. Isso aí... Bem, só está faltando dizer o motivo pelo qual nós estamos aqui em Roma, né? Viemos para Roma para participar de um processo seletivo, pois os nossos currículos foram pré-selecionados para trabalhar em uma companhia nova de cruzeiro. Faz um tempo, nós pedimos para sair da nossa companhia de cruzeiro, porque estavam querendo embarcar a gente separado, e separado não dá, né? Então vai torcendo para a gente aí, no próximo domingo, mais imagens de Roma, Museu do Vaticano, Vaticano, Capela Sistina e o resultado da nossa entrevista. Vamos ficando por aqui e até o próximo domingo. Tchau! 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 Amém.